Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV Deixe-o partir Categoria Drama Em Deixe-o partir, após a perda de seu único filho ou xerife aposentado George Blackled, Kevin Costner, e sua esposa, Margaret, Diane Lanny, abrigam sua nora Lorna, Kylie Carter, e seu neto. Porém Lorna refaz sua vida e se casa novamente, deixando a casa Blackled. Lorna acaba sendo levada junto com o menino para morar em uma região isolada na Dakota, com a família perigosa de seu novo marido, comandada pela matriarca, Blanche Véboy, Légio e Manville. Quando os avós descobrem as situações duvidosas que rondam a família Véboy, eles vão tentar resgatar seu neto e evitar problemas maiores. Mas será que frente a tantos obstáculos George e Margaret conseguirão livrar Lorna e o neto dessa família? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima!